A proposta prevê a integração de 26 cidades da região através de um consórcio intermunicipal. A rota tecnológica para resíduos sólidos urbanos é projetada para atender as demandas do novo marco legal do saneamento básico, publicado pelo governo federal em 2020. Muitos dos municípios acreditam que apenas com a coleta e a destinação final dos seus resíduos, eles estão atendendo aos requisitos ambientais. Contudo, pela nova legislação e atendendo as normas e os critérios de qualidade definidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, nós vemos que isso não atende. Com o estudo que será feito, todos esses normativos serão atendidos e nós estaremos em consonância com o que há de melhor em termos de qualidade. Na prática, os municípios consorciados repassarão a responsabilidade pela coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, para a empresa vencedora. O período do contrato será de 30 anos. Desta forma, não haverá mais a necessidade de encaminhar para aterros sanitários, como o localizado em Minas do Leão. Trata-se de um projeto considerado um divisor de águas para moradores de toda a região da serra. O projeto prevê que os resíduos sólidos urbanos se transformem efetivamente em produtos comercializáveis que poderão ser utilizados na produção de outros produtos. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, CISGA, vem negociando a estruturação do projeto, junto com a Caixa Econômica Federal, há cerca de dois anos. Em 2020, participou de um processo de seleção junto à Caixa Econômica Federal, para fazer toda a estruturação da concessão dos resíduos sólidos urbanos dos municípios consorciados. E no final de 2022, o CISGA foi chamado a assinar este contrato. Nós estamos dando início a um processo de estruturação da concessão, da coleta, do transbordo, do transporte, do tratamento e da destinação final dos resíduos sólidos urbanos para 26 municípios consorciados. Este consórcio regional é um dos 39 de todo o país que atendeu a convocação do governo federal para apresentar propostas de colaborações intermunicipais. E o objetivo é avançar de forma conjunta no desenvolvimento da região. Economicidade, com certeza. Se fosse um município sozinho estar desenvolvendo esse trabalho, o investimento que se faz é muito alto. Agora, com 26 municípios integrados, há uma economicidade significativa. Poderia citar aqui um caso e, individualmente, um município específico do consórcio iria gastar em torno de 1 milhão e 700. Via consórcio, vai investir 180 mil reais. Todos os cidadãos estarão ganhando porque, ao invés dos municípios terem gastos com os resíduos sólidos urbanos, eles possivelmente terão receita ou deixarão de gastar.